Vamos começar o vlog assim, gente. E o galo paletó. O quê? O galo paletó, né, carijó? O galo carijó. A galinha usa... A galinha usa saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nele ligou. Os pitinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era o peru. A doutora era o urubu. E a injeção... A pena do pavão era a pena de um dia... A injeção era a pena do pavão. A borboletinha tá na cozinha. Ela não quer dormir, gente. Por isso que a caixa tá cantando. Era a madrinha. Poti, poti. Aquela baratinha. A baratinha tinha saia, não é? O que tinha saia de filó? Ah, é verdade. Bom... O que você fez no seu rosto? O que você fez no seu rosto? Brinquei. Nossa senhora. Calma, esqueci. Se eu sei que é... A barata diz que tem, tem, tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Ho, ho. Ela tem é uma só. O que mais? Não sei. Ela tá querendo abrir o olho? Ela abriu. Ela não quer dormir. Ela derrubou. Já passou a chuva. O sol já vai surgindo. Faz o ruído do... O barulho de chuva? Não, o barulho de lútero. O barulho de xixi? O barulho de xixi? O barulho de xixi? É crocante, por dentro, contagiante. Por quê? Tiro... Tira do fuço aí, vai. Meu Deus do céu. O por quê? Ela só me energizada. Que ela não dormiu, tá? Não, não tem ninguém por aqui, não. Ela não dormiu. Ela não adiantou. Deixa eu continuar com mais fácil. Achei. 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 Ela gosta de barulho pra dormir, gente. Por isso que é assim. Achei. Não é um xixi, né? Achei. É um xixi. É um xixi. Achei. Agora é um xixi. Achei. É um xixi. É louco. É louco. Não vai fechar. Eu já vou ficar sobrando na frente. Tem que ser até assim que tem que fazer assim com o pé ou não tem que fazer assim? Tem que ficar, deixar assim, ó. O outro foco está ali. Aqui. Agora o primeiro foco vai olhar a vista. Depois eu vou dar. Quanto que deu? 58? 58. Não, é... 58. Sei lá. Deixa eu ver aqui certo. 58. O dia que é dia 20? O dia que é dia 20? O dia é dia 20? Hoje é dia 18? O dia é dia 18? O dia é dia 18? Ah, tá. 19. Hã? O dia que é hoje? Não sei, mas você tem poeira enquanto o dia 20? O dia é dia 20? Eu fui dia 16. 16 era a sexta. 17, sábado, 18, ontem, 19 e hoje. Amanhã a peruca, por exemplo. Tá acordando? A graça por hoje que eu compro pra ela. Ah, que grande, bonita. 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 Dona Aranha. Quantos centímetros também? Gente, o que acontece quando acaba a cantoria? É isso aqui. Ô, louco. Nossa Senhora. Eu tô gravando. Tu vai ver. Fazendo essas coisas. Tu vai ver. Vai ver. Essa princesa vai dando. É mesmo? Não deu 90. É mesmo? Conta. Conta você assim. Conta. Você sonhou? Você tava gostando das músicas da sua mãe? Ela olhou a mamãe dela? Por isso que a Grazi canta pra ela, gente. Que ela dorme. A Ficha tá dormindo. Fala, peizangu. Fala, angu. O que é isso aqui? Ela acabou de fazer cocô, então. A Grazi acabou de dar banho nela. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. A Grazi acabou de dar banho nela. Esse tenso tá limpo, tá, gente? A Grazi tava arrumando pra mim. Eu comprei em por 60 reais, acredita? Ela apareceu. A Grazi, gente. Não, mas já não é de agora. A Grazi... Ou ela pegou a roupa. Ela pegou a fralda. Mas não pegou o lenço. Trocador. Trocador. E o que mais? Só? Agora, dessa vez é só. Mas então, toda vez, quando ela traz, ela esquece da fralda. Alguma coisa. Ai, tia. Olha, eu quero ajudar. Ela olhando pra tua cara, tipo assim. Eu fiz o cocô pra você, ele pá. Olha, eu fiz o doutor. Eu fiz o doutor. Tira a meia do pé dela, Luna. Senão vai lambuzar. Tira, Paula. Ajuda a tia a tirar. Senão vai lambuzar tudo. Ficou brabo. Lu, isso aí é tinta guache? Nossa. A cara de quem tá plena. Nossa, ficou do meio do cabelo dela? Deixa eu ver. Azul. Ficou mesmo. Uma tinta azul ia ficar tão bonitinha, hein? Uhum. Aquela tinta que sai. Tem tinta que sai, né? Que não é tinta mesmo. Igual a do Emanuel. Pode tirar as duas. Vai. Ah, no bolo não manchou. Não? Não. Ela vai roxar. Se for... Vou ter que tirar sem. Um beijinho de nada, cara. O que que esse peijinho fez e estrondou tudo? A cara dela olhou pro privadelo. Ela riu. Vou tirar o bolo de baixo. De baixo. Esse momento eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a cara da Luna. Luna não tem nojo. Tem nojo, Luana? Nossa, ela nem fez nada pra ela fazer. Não fez com o corpo? Tem. Tem. Só vê a tia que tem coragem. Não fez nada. Acho que é porque tava frouxa a fralda. Gente, ela... Toda vez que ela vai fazer, é só vaza de um lado, assim, ó. Só tem um lado pra vazar. Toda vez a Grazi arruma também pra cara da Luna. Tá vendo, Primo? Como é que faz, Primo? Xixi. A cara dela. Ó, X-Pé. Ó, X-Pé aqui, ó. Ó, X-Pé. Só que ela já olhando porque eu quero. E eu não vou trocar pra lá. E aí, X-Pé? Olha, eu fiz de tutô. Eu fiz de tutô. Ela tá fazendo pum. Ela vai fazer cocô de novo. Se prepara, a Grazi já coloca o lenço. Aguarda a Grazi. Ela já enfia o lenço. É um peidinho que ela dá, X-Pé lá. Ela já coloca o lenço. Acho que ela não vai fazer, não. Vamos ver, né? Quando eu vou limpar a bunda dela, ela não dá um peidão, né? Se ele levanta ela alta desse jeito. Não é pra me limpar aqui embaixo? Sim. O Ara, ó, sem gassinho. Sem gassinho. Ó, os pe... O Ara, desse jeito não dá, cara? Ai, ai. Não dá. Não dá, não. Esse momento não dá, não. Ai, que medo. Corre, corre, corre. Não, aô, faz isso. Ela vai cocô, não é? Não faz isso, não, amor. Ela vai fazer cocô, de verdade. Ela vai fazer cocô na sua cama. O meu brinho, ó, sobe e desce. É, depois você vai lavar o cocô. É, depois você vai lavar o cocô. Ficou engano muito, graças. Passar a retina. Para, Luna. E ela não tá gostando nem um pouco. Tem que, porra, precisar de uma pomada. Pior, vou resistir a ser pomada. Ficou a barco, gente. Ela me respeita, ela me respeita, ela me respeita. Aham. O dia atrás eu fui trocar ela, ela fez cocô. Ela é educadinha. Ah, é? Luna, deixa eu arrumar. Aí, colocou já a fralda. Depois de uma luta. Você tá colocadinha esse daqui, porque eu aperto bem colocadinho. Você sabe pra suir? Ponto. Desce, três. Nossa senhora! Estrangulou. Estrangulou rindo, minha filha. Achei, agora foi. Deixa eu ver. Tem que ver se é aqui, ó. Minha, eu vou peidar, mas eu tenho que ir na tua casa. Acabei de deixar meu faldo. Então, achei que não vai precisar trocar. Essa é minha fralda. Fala, Pima. Vou bater no cheiro. Ela vai pegar troca. E o pai tá bom. Vai vir. É que os outros falam que pra ficar assim, é pra chatar ele. Não, mas o pai não fez sim, não. Porque ela não cagou no bora. Só no macacão. A Graça queria tirar o macacão e tirou mesmo. Aí eu arrumei o jeito. Aí depois se ela faz outro cocô, eu coloco aquilo lá, tá bom? Tá bom? Uhum. Fala, olha as minhas pernas, gente. Como é que tá gorda? Olha, olha aqui. E a meia? Você não vai pôr? Esse aí tem pé. Verdade? Aluna, que a gente pode pôr a meia, né? Azul já tá aqui dentro. Uma dentro da rua. Pode pôr, Aluna. Não quer pôr, não? Tão preguiça? Preguiça. Ela tá te olhando? Não tem problema. Olha, gente. Olha esses braços. Olha isso. Cadê a janelinha? Tá nascendo o dentinho agora a janelinha. Né, janelinha? Nem durou nada essa janelinha? Não. Porque um dia vai cair o outro dentinho. Aí porque caiu de cima. Vai cair. Gente, não deu certo. Ou fica certa aqui, ou fica a cotoca ali. Aí você deixa a cotoca, a perna dela vai sim. É, mais um macacão deixado. Ih, como é que a Ney faz, Aira? Tá perdendo todas as roupas. Deixa eu tirar isso aqui e já pôr a calça. Não, mas ela tem que ver se precisa. Ela buscou um macacão. Assim, até serviria. Mas o problema é que, ó. O corpo não serve. As pernas até que serviria. Não vai apurar com a ciência. Mais um outro macacão deixado. Dois, já. Fora o outro que eu já tinha tirado cedo. Ai, tem um monte lá. Só que você pode ver. Graça. Foi me fugir de fazer esteira. E a Luna tá aqui, ó. A gente veio aqui, depois da academia. É, só aqueles quatro beterrabas, acho que já tá bom. É, o que você acha? Tem uma pessoa que faz uma merinjela empanada. E fica tão gostosa. Faz panorna, faz na airfryer, fica melhor. Fica tão gorduroso. Eu acho que fica assim. Fala, oi, gente. Pega o brinjela ali. Fala, oi, gente. Por que você não pega isso daí mesmo? É muito grande. Não faz mal. A Luna tá ali, ó. Olha o carrinho dela. Olha o carrão dela. Cuidado, vai ter. Ué, mas você não vai fazer hoje pra nós? Então. Tá. Vou mais. Você que sabe. Beleza. Na airfryer eu falo que porque daí não precisa de óleo. É mais saudável. E fica mais crocante. Não. Porra o carrinho dela, graças. O que mais? Não sei. Não sei o que mais tem pra comer. Ah, tem banana. O que você acha, Aira, de banana? Não, eu não posso comer. Não? Então não é mais nada, não. Maçã. Pega maçã. Maçã é gostosa. Só um pouquinho, tá bom. Essa daí é tão gostosa. Fala, hum, que dor tosse, mãe. Eu comi ontem. Ontem, ontem. Eu comi também, eu afoguei. Foi um mexe ridicado isso aqui. Falei quando eu comei. Eu cheguei da parecida mãe de fofa. Falei. Aí eu peguei. Tá bom. Sem do meu filho. Tá. A pitaya. O que mais? No colo eu vou dirigir. É só dar um pouquinho de ré. Vira o volante. Não adianta nada. Esse carrinho não ajuda, gente. Aí, eu passei. Aí, eu passei. Passei? Passamos, olha. Aí, chegamos. Cadê o relógio bonito? Que horas são? Que horas são? Acho que é três horas. Três? Três horas. Deixa eu ver. Três horas mesmo, certinho, tá aqui no dela. Tô também? Que legal. O que é? Três horas, certinho. Tá três horas. Deixa eu ver o seu. Nossa, o dela só tá três, só. E aí, ela dormiu. Chegamos em casa. Pretomate. Beterraba. Berinjela. Vou pegar essas empanadas. Laranja. Ai, um bispo, a Luna. Que massa. Foi em 40 reais. Só isso aqui. Gente, vou mostrar pra vocês fazendo a receita. Eu também vou gravar lá pro Instagram também. E pro TikTok. Mas eu vou gravar aqui pra vocês. É, eu vou picar ele. E a Grazi vai fazer o resto. Só vou picar. Que é em rodelinha. Massinha. Do jeito que você quiser mesmo. E a Grazi pegou o ovo. Pra... Sei lá, fazer o que que ela vai fazer agora com o ovo. Empanado, gente. É, empanado. É, ela pegou o ovo estragado. Agora vai tentar o outro. Esse que tá bom. Agora falta esse. Mas é fedido, hein. Pode pôr. Pode pôr. Quantas coisas que você colocou? Três. Três? Três ovos também não? Dois. Dois. Dois ovos. Tá. A Grazi colocou aqui dois ovos e três xícaras de trigo. Tem que ser outro trigo? É melhor ser um trigo integral? Um trigo melhor? Sim, porque a gente tá fazendo academia. Mas a gente não tem. A gente vai fazer o que tem mesmo. Tá bom. Depois esse aqui a gente não vai fritar no óleo. Tô falando pra Grazi fritar na airfryer pra gente testar. A gente vai testar se vai ficar bom. Aí agora ela vai colocar mais água e vai colocar mais trigo também disso. Não, ela colocou água aqui, gente. Eu não sei a consistência. Depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, depois de ter empanado tudo certinho, a gente fritou. Esse aqui eu coloquei na airfryer e esse aqui foi frito na gordura. Na airfryer não ficou gostoso. Na gordura já fricou. Ficou muito gostoso. Ficou mais crocante, sabe? Na airfryer não. Ui, caiu. Vocês tão querendo. Não, é vômito mesmo. Tá até bonitinho de vômito ali. Você não fôbito ou você não liga, pai? Não, não é nada, né? Não, não é nada, né? Nossa, minha cama tá ensopada. O quê? Que ela não deixa o boneco de moeda. Ô, faz isso que é que ela vai escuro que ela... Gente, ela não dormiu. Ai, gente, ela dormiu. Seu boi era o boneco dela. Ai, meu boi.